Piripiripiri, toca o pole na palhaça 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 Luiz, um poderoso chefão A dança quadrilha no sertão é mais melhor Samponeiro e violeiro tomam conta do forró Eu preciso a orquestra pra animar a festa O fulgado da sanfona vai ser até o nascer só Piripiripiri, toca o pole na palhaça Piripiripiri, toca o pole na palhaça Piripiripiri, toca o pole na palhaça Piripiri,одуco o pole na palhaça A dança quadrilha no sertão é mais melhor Samponeiro e violeiro, tô no conta do forrro Eu preciso da arquesta pra mim, mar e as pulled O cuidado da sampona vai ser até o nasce do sol O cuidado da sampona vai ser até o nasce do sol Busa um pole na bayasá Como é boção só na raça Busa um pole na bayasá Como é boção só na raça Busa um pole na bayasá Como é boção só na raça Toca pole na palhoça Como é bom São João na roça Pago pole na palhoça Como é bom São João na roça Toca pole na palhoça Como é bom São João na roça Luiz, um poderoso chefão Então família, se vocês querem aprender Igual os meninos que dançou aí no vídeo anterior Então adquira já o nosso curso Que está no link na descrição Ele está por 40% de escudo Está em perdido Então adquira já Que seja o verdadeiro dançamento profissional Com certificado e tudo